Gears of War é D e será totalmente em português com dublagem, galera, isso mesmo. E mais, Starfield começou a receber novamente um review bombe, e eu estou trazendo detalhes disso aqui pra vocês. Fala caixistas, sejam bem-vindos ao canal LoadingXS, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, aqui eu trago notícias e opiniões sobre o nosso Xbox e o mundo dos games. Mas antes de fazer a nossa notícia... É, meus amigos, uma excelente notícia do jogo Gears of War que eu estou trazendo aqui pra vocês. E isso interessa muito aos jogadores que moram no BR. Pois é, e mais, galera, Starfield começou novamente a receber um review bombe, e eu estou trazendo aqui detalhes sobre isso. Então já aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago aqui. E também se torne membro do canal, que é se você ajuda o canal a se manter, e eu vou continuar esse trabalho aqui no YouTube, beleza? Então, sem mais delongas, galera, vamos aqui a primeira matéria, que é sobre o assunto de Gears, galera, esse jogo aí que já está sendo aguardado por muitos fãs, né? Vamos lá! Boas notícias! Gears of War A Day chegará dublado em português do Brasil. Olha que beleza, galera, vamos lá! Nós estamos contando tudo o que sabemos sobre o novo Gears of War A Day, uma prequel da teologia original, onde veremos Dominique Santiago e Marcos Fenix bem mais jovens. Um jogo que vai ficar mais no terror causado pelo Locust, e nos desafios que ambos os personagens terão de enfrentar antes de amadurecer, como vimos em Gears of War. Pois é, galera, então está aí, é uma prequel que está muito comum nos cinemas, tá, galera? Que são histórias anteriores às originais, como, por exemplo, tivemos aí Alien Covenant, que também é uma prequel do Alien, né? A teologia Alien. Temos o recente, o Lugar Silencioso, que é uma prequel dos dois últimos filmes, né? Em que esse mostra o início da invasão alienígena. Então, está muito comum nos cinemas e parece que isso vai ser também comum nos jogos. Eu acho bem legal isso, galera, porque a gente passa a conhecer como aconteceu tudo, né? Bem, a The Qualition, galera, confirmou que o novo estúdio da saga, o novo título da saga, desculpe, eu li estúdio, será uma série de que, apesar disso, teremos a continuação de Gears 5 no futuro. Mas, agora, os holofotes estão para os acontecimentos do dia zero. Então, galera, o que acontece? Eles estão focados nesse jogo, que é uma prequel. O Gears 5 vai ter uma continuação, sim, só que não agora, tá, só no futuro. Porém, há algo que faz os usuários do Xbox tremerem a cada vez que um jogo é anunciado. Ele chegará totalmente localizado em português do Brasil ou Portugal. Ou teremos que jogá-lo em inglês. Para muitas pessoas, isso não é um problema. Mas, para a maioria dos jogadores, uma boa dublagem certamente torna a experiência mais envolvente. Como eu, galera, eu gosto de jogos dublados ou legendados. Porque aí, eu não preciso ficar aí me desdobrando para poder entender algo que está totalmente em inglês, né? Porque, infelizmente, eu não sei nada de inglês, galera. Bem, felizmente, Gears of War Day será lançado com opções de dublagem de voz e legendas em português do Brasil ou Portugal. É uma ótima notícia, já que a gente está totalmente localizado em nosso idioma. Então, galera, tá aí. Ele vai ser totalmente em português com legendas e dublagem. Que beleza, né? Não esqueçamos que estamos a falar de uma sala consolidada, onde os fãs já associaram esses personagens a uma voz. E é uma mudança que normalmente se traduz em uma menor experiência de jogo. Felizmente, hoje, sabemos que o jogo chegará localizado com contextos e vozes em português. Sabemos tudo isso graças à página da Steam do jogo. Então, galera, na página da Steam do jogo, já está falando que o jogo vai estar totalmente em português, com legendas e dublagem em português. Isso é muito bom. E para quem aí tem dificuldade de entender a língua inglesa, pode aí já ficar feliz que o jogo vai vir em totalmente em português, dublado e com legendas em português. Eu gosto de ver com dublagem, para prestar atenção aos detalhes do jogo ou do filme, e de legendas quando eu quero me aprofundar muito mais na história de jogo ou filme. Bem, daí, galera. É uma boa notícia sobre Gears totalmente em português. Agora, vamos falar sobre Starfield, galera, que começou a receber um review bomb. Pois é, Starfield está recebendo um review bomb após a atualização recente do jogo. Vamos lá! Starfield é, mais uma vez, vítima de review bomb. E o motivo é o mesmo que já efetou Skyling. Vamos ver isso aqui, galera. O review bomb é um sistema que consolidou na comunidade game, principalmente daqueles que jogam no PC. Quando um determinado jogo realiza práticas que não agradam, O caso mais recente é Rail Drivers 2, que foi bombardeado com críticas negativas depois de que se tornou oficial que os jogadores deveriam vincular o jogo a uma ponta da PSN. No entanto, não é o primeiro nem o último caso que haverá neste sentido. Aliás, Starfield foi um daqueles jogos que sofreu com esse tipo de prática por parte da comunidade do Steam, a ponto de se tornar o jogo com menor nota da BTJ na plataforma. Embora, com apesar do tempo, as coisas tenham mudado mais uma vez, os jogadores começaram com o review bomb em Starfield. E o motivo não é outro, senão o lançamento do Creations Kit, a plataforma mod oficial do jogo. Pois é, galera. Durante o Xbox Game Showcase, após compartilhar o primeiro trailer de Shattered Space, o tão aguardado DLC do jogo, a BTJ anunciou que Starfield Creations estaria disponível assim que o evento terminasse. E, embora, a princípio, a notícia tenha sido comemorada com um grande número de usuários, a verdade é que a decisão não foi duramente criticada, pois começaram a ser vendidas missões, tanto no Creations Kit quanto no Trekker's Alliance. Pois é, galera. O que acontece? Esse Creations Kit tem diversos mods ali para você baixar e utilizar no jogo. A roupa de astronauta nova dos estrelares é gratuita. Tem uma outra lá que é uma base com um observatório que também é gratuito. Só que outros são pagos com uma moeda virtual do jogo. Então, você pode comprar. Eu, no meu caso, uma missão veio gratuita também e eu peguei e comprei uma segunda missão que tem lá, que é da Aliança. Eu comprei essa missão. Foi 700 créditos, se não me engano. Vamos continuar aqui, galera. Os usuários, através da Subedict Starfield, descreveram essa decisão como um precedente perigoso, pois adicionar conteúdo em formato de missão com pagamento de 700 créditos, 7 dólares em troca, é algo que não convenceu quase ninguém. Isso fez com que o review bombe voltasse a ser de forma de protesto na comunidade, criticando as mesmas coisas que já foram criticadas sobre o jogo, como Skyrim, quando esse tipo de ferramenta foi lançado no popular RPG. Bem, no entanto, nem todos criticam o trabalho da BT, já. Muitos usuários compartilham sua satisfação com a última atualização, garantindo que a inclusão de todos os novos conteúdos serviu para uma melhor experiência no título. É mais do que provável que o interview bombe do Starfield acabe em alguns dias, como aconteceu com outros jogos no passado. No entanto, outros acreditam que é justo quem fizer seus mods e decidir para vender ou não. Cabe a cada um escolher se vai comprar ou não. Bem, galera, eu acho super válido a gente pegar e financiar o cara que está fazendo o mod ali para a gente. Um exemplo, eu estou muito afim de um buraco negro no jogo, de ver um horizonte de eventos no jogo, ver mais coisas, estações espaciais, etc. Se uma pessoa, um desenvolvedor, um developer, um desenvolvedor, pega e cria um mod para colocar no jogo com essas opções, por que eu não vou pagar? Porque simplesmente, galera, ele está tendo o trabalho de fazer. E vai botar ali de graça? Alguns botam de graça, outros botam pagando. Então é mais do que justo que a gente financie o trabalho desses caras. Porque eles estão fazendo um trabalho ali que é trabalhoso, galera. É um trabalho, né? Então eles estão botando ali que não custa nada que a gente financie. Eu acho que botar valores absurdos aí é complicado. Bota um valor acessível que toda a galera compre e eles vendam bastante e faturem ali com seus mods criados ali para o Creation Kit de Starfield. Eu acho super válido a gente patrocinar, financiar esses profissionais que estão fazendo aí esse trabalho em Starfield, que vai criar uma longa vida ao jogo, né? Bem, Starfield, galera, hoje na Steam está com esse número de jogadores aí no jogo. Isso mostra que o jogo é um sucesso até hoje. Um jogo single player, né? Que muitos falam que ninguém quer jogar, mas está aí. 7.736 pessoas jogando Starfield, galera, né? Realmente o jogo é um sucesso e não adianta. Ele vai ter uma longa vida e muitas aventuras teremos em Starfield. E agora com os mods, né? E com o Creation Kit, teremos aí grandes novidades do jogo. Bem, galera, deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto também. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que estão aqui e também se torne meu no canal. Então, se você achou o canal, se mantém, eu continuo a esse trabalho aqui no YouTube, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus e fui! Fui!